Não jogue fora o café de ontem que sobrou aí na sua casa. Coloque ele em forminha de gelo, dessa forma, e depois leve ao congelador até ele congelar totalmente. Nesse ponto, você vai passá-lo para um liquidificador. Depois de passar todos os cupinhos de gelo no liquidificador, eu acrescentei 200 ml de leite. Coloquei também uma colher e meia de chocolate em pó, 50%. Se o seu café não tiver açúcar, você pode adicionar um pouco e vamos bater bem até ele chegar nessa textura. Dobrou de volume. Aqui eu vou colocar um pouco de leite condensado nas laterais do copo e depois adicionar esse café gelado incrível que você vai pagar caríssimo nas cafeterias e agora você sabe preparar aí na sua casa com poucos ingredientes. Eu finalizei com chantilly e granulado de chocolate a gosto. Essa receita que preparamos rende duas porções e esse café fica simplesmente maravilhoso. Vale a pena você testar aí na sua casa. Não esquece de clicar no botão seguir para receber nossas receitas diariamente aí na sua casa.